Olá pessoal, eu sou o Dilson Rousseisão, sou fisioterapeuta do Esporte Clube Vitória e eu estou aqui para contar um pouco sobre a nossa experiência utilizando o aplicativo Flash na avaliação pré-temporada. Neste ano nós fizemos a avaliação tanto do futebol profissional quanto da equipe do Sub-23. Fizemos a avaliação de cerca de 60 atletas no top-ball. Como vocês bem sabem, a pré-temporada é um período que é muito curto, mas é um período de fundamental importância para o bom andamento do ano. Como esse período é curto, nós precisávamos de uma ferramenta que fosse de fácil execução, uma ferramenta que nos fornecesse dados objetivos, nos oferecesse um relatório que fosse objetivo também, para que a gente pudesse fazer uma intervenção ao longo do ano. Porque muitas vezes o que acontece é, às vezes a gente faz uma avaliação que é muito complexa, uma avaliação que é muito extensa, colhe uma variedade muito grande de dados, mas infelizmente a gente não consegue intervir durante o ano. Nós ficamos muito satisfeitos com os dados que foram fornecidos pelo Flash, com o resultado final, com o relatório. Nós associamos os resultados do Flash com outros tipos de avaliação, outras modalidades de avaliação que a gente faz aqui, com avaliação do salto, avaliação isocinética, avaliação de dinonometria de mão. Eu não tenho qualquer dúvida que o Flash será um grande aliado neste ano, para ajudar a conquistar tudo o que a gente almeja. Eu convido a todos a baixarem o programa, a conhecerem e a utilizarem, porque eu tenho certeza que todos vocês irão ficar bastante satisfeitos. Obrigado!